A sociedade se engajar, a partir do momento que o Brasil mostrar que o seu povo é maior do que a ameaça que o mosquito representa. Não há como só o governo trabalhar nisso, tem que haver o envolvimento geral e nós estamos aqui, nesse dia, para trabalhar com eficiência. O Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal, está investindo em botões e as espertadas com essa consciência crítica das pessoas, mas também está reservando valores rupuosos com o condado do mosquito. Nesta chegada, se engajar 1 bilhão e 800 milhões de reais previstos para o próximo ano. E o condado objetivo é, obviamente, uma soma expressiva, mas que não vai resolver o problema se não der o engajamento da sociedade brasileira.